Bom, então finalmente, depois do colega liderar o espaço, agora eu vou fazer o trabalho de tríceps sem suspensão. Pra quem não conhece, vai conhecer agora. Aí, não dá pra deixar os cruzinhos perto, mas não esquece de se sentir bem. A gente vai fazer o trabalho de tríceps. Então, eu vou pra lá. Vai pra lá. Vai embora assim. Bom, foi a primeira série de três repetições. Agora dá um tempo de 20 segundos. Faça a próxima série. Só 28. Tomamos uma ala, agora vamos direto pra segunda série. E vamos pra terceira e pra quarta. Até mais.